Alô, pessoal, aqui é o... aqui o Luciano vindo falando. Eu tô noticiando, então, e as notícias na Síria ali, agora no Iraque, no Irã, a Israel, na faixa de casa, a Turquia ali se intrometendo, Arápido Saltito, Iêmen, Líbia, todos esses países estão em guerra, pessoal, o Irã do Árabe, o Conco, a Eritreia, Tiponting, ali no Covo Tiatém, todos esses covos também, o Covo Tiatém, o Covo Pérsico, o Covo... aquele estreito de Hormos, até o estreito ali de Foz, também, estreito de Istampul lá também, está complicada, e tem o estreito que tem lá na fronteira dos Estados Unidos e a Rússia, que é o estreito... estreito de Périg, pessoal, também tem uma nuca ali, uma situação ali que a Rússia também tem muito mais poderio e paz do que o próprio Estados Unidos, na região ali da Sibéria, e afins, irmãos, na Alaska. Então é isso, irmãos, se eu for continuar notificando, apesar que o YouTube, ele, quando fez notícias de guerra, cenas de guerra, eles desmonetizam o link, desmonetizam o vídeo, porque passa essa mensagem da guerra, e talvez o alto ropô do Kugo, ele já vem identificando essas palavras como guerra, Síria, Israel, e já desmonetiza pela questão que enfrentou ali o Kuga, ali o YouTube, aqueles clubes terroristas que estavam ganhando dinheiro com o YouTube também, irmãos. Ele também tem essa questão, ele está propagando de guerra, e a desmonetização dos vídeos que a gente vem falando sobre guerra, mas mesmo assim eu vou continuar falando sobre essas guerras, mesmo que não esteja monetizado aí no YouTube, mas o objetivo do canal sempre foi passar a informação, independente de estar sendo pago ou não, né? A site também, enquanto é pago, é bem pouco também. A gerada da faixa tem 15 a 20 reais por mês, os vídeos que eu faço no YouTube. Mas tá bom, irmãos, então é isso, e espero que os irmãos se tenham gostado também, a gente tenha sido as imagens dos terremotos, tem sido as imagens dos fulcões, tem sido as imagens ali também dos cometas, dos asteroides que estão, dos sinais do céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, a lua se tornando em sangue, o sol escuro. Antes que chegue o dia do Senhor, irmãos, como eu disse nas profecias, que eu ouvi o profeta e falava que o dia do Senhor, ia checar, o dia da ira do Senhor, ia checar para aquela nação, e aquela nação se arrependia, ou levava chucamento, como que foi lá no profeta Jonas, que foi para Nenife, e a pitagem que se arrependeu. E assim como foi para Israel, quando Israel foi destruída, a ira do Senhor caiu sobre Israel, o dia da ira do Senhor, que teve os avisos, Israel não soube se recompor, e agora, e agora, novamente, assim, novamente, o dia do Senhor se aproxima, os sinais estão aí, e ainda há chance de arrependimento para o povo, irmãos, para que a misericórdia aí, na ira do Senhor, seja... Então é isso, irmãos, espero que vocês, vocês tenham entendido nossos estudos, agora, em 2019, em janeiro, agora em 2019, nós temos uma lua de sangue, que vai ser visto aqui no Brasil, no dia 21 de janeiro, que vai ser o dia das árvores, em Israel, vai ser enquanto, vai ser enquanto, acaba o inferno, e os, e os protos, e os protos estão saindo ali, pessoal, está na flor ainda, os protos da flor estão saindo ainda, nessa comemoração, em Israel, como aconteceu em janeiro desse ano, também na lua de sangue, que foi no dia das árvores, e aquela lua de sangue, que você viu agora em julho, que passou também, que foi no dia dos namorados, ali, dia das festas em Israel, todas as lua de sangue, que a gente fez isso tanto, vem acontecendo nos dias santos, e nos dias referiados chuteus, no calentário lunar, a gente se queima o calentário solar, que é o crico romano, que o pacanismo mutou as datas, como a Bíblia mesmo te contiz, e agora no calentário lunar, a gente tem o dia do Tuchucamento, o Iocampur, agora no dia 19, se não me engano, agora em setembro, pessoal, o dia do Tuchucamento, bem interessante para as inscrições também, já que é a raiz chutaica aí, nesse calentário lunar, um abraço pessoal, até mais! e aí Amém.